Música E aí galera do All Blue, bem vindos a mais um All Blue Top É, e dessa vez é o Top de lutas desse mangá querido Chamado One Piece Mas antes, umas considerações iniciais Lembrando, isso é importante dizer sempre pra galera que tá chegando né A galera nova que tá chegando Então peço a paciência da galera que está com a gente há mais tempo É, eu não quero forçar minha opinião nunca no S-Blue S Que ocorre às sextas-feiras e nem nesse Top galera Isso é tudo só mais uma opinião de mais um fã de One Piece E é isso aí Viram o debate de ontem? Viram? É, tá legal Vocês viram também o Anime Review? Não? Vão ver? Viram? Obrigado E, lembrando que esse, lembrando não né É bom salientar que esse Top não tem spoilers Ó que coisa legal Então quem só vê o Anime, fique tranquilo que você pode ver esse Top E vamos começar com o Sétimo Lugar Eu farei de Barba Branca o Rei É, vai! Galera, sétimo lugar é de Ace e Barba Negra Foi uma luta que me impressionou muito no... 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 no mangá Eu nunca tinha visto uma luta entre Loguias assim Apesar de que eu não considero... oficialmente é uma Loguia Mas eu acho muito estranho essa parte do fruto do... do Barba Negra Essa característica dele né, de ser a Loguia tangível Até se você não usar Haki Aí tipo... é muito estranho aquele poder dele Mas enfim, gostei muito da luta de Ace e Barba Negra A gente vê o potencial do fruto das Trevas e do Fogo É... as variações de Golpe do Ace né Ele não é só um lançador de chamas louco Ele sabe muito bem usar o fruto dele Apesar do Barba Negra ter dito que ele não tava muito acostumado com a dor né Que ele relaxou um pouco com o Esquisito É... mas é muito bom velho Você vê o CUROSO! Porra velho Ficava muito louco O cara batendo aqui Você senta a dor do Ace velho Com a porrada que o cara dá no pescoço desse É muito foda e em tudo né Dai! Enkai! Pô velho, o Ace é muito bom Ribashira! Pô, eu gosto muito daquela luta velho Muito boa Então esse sétimo lugar fica com Ace e Barba Negra Vamos conhecer o sexto agora! O sexto lugar é uma luta de Alabasta Uma luta que eu gostei muito É... Meu irmão, ela foi uma luta muito bem coreografada E é... O Sanji contra o Mr. 2 Bom, Clay, o Benção Gostei muito dessa luta porque Foi muito interessante o poder do fruto Que foi inserido na luta Apesar de não ser parte da técnica de luta do Mr. 2 Estava muito interessante ele virando o Nami E você vendo como o Sanji lida com aquilo Sabe? Até reforça essa característica do Sanji Porque você pensa que só com mulher mesmo Ele tem os medos dele de machucar e tal Mas não, velho Você vê Ele sabe que aquele ali na frente dele é o Mr. 2 Mas ele ficou com o rostinho de Nami Não pode bater E é massa que quando ele bota aquele... Aquela extensão, né? Do cisne no pé dele A luta só fica melhor ainda É uma luta de chutes e papap Gostei muito daquela luta Pra mim foi a melhor de Alabasta É... Porque... Se você for ver A luta entre Crocodile e Rufi Foi meio fragmentada, etc Mas gosto muito daquela luta Pra se resumir É isso aí É Sanji contra Mr. 2 Além de eu gostar muito do personagem Ter sido o meu baroque preferido E esse quinto lugar E esse quinto lugar fica com quem? Fica com... O Nari Girl do bando, galera É... Pô... Uma luta que me impressionou pra caramba também É... Usopp e Perona É... Eu ainda tô querendo ver Uma luta do Usopp É... Usando o lado atirador dele Acho que... A gente não viu isso ainda Mas... A gente pega essa luta De Usopp e Perona E vê Um... O Usopp usando uma das grandes características dele Que é a enganação A falácia, sabe? E é muito foda O medo É muito foda, velho Ele usa tudo É... O medo que ele tem Ele transporta pra Perona, velho E é muito foda isso Ele usa o recurso antigo Que ele já tinha criado em Altair 7 Que é o Soge King Então é uma luta bem completa, velho É muito foda Porque além de ele estar lutando com Perona Ele luta com aquele Kumashi também, né? O bonequinho de pelúcia dela Zumbisado lá E é muito foda a maneira que ele ganha dela Só na pressão Só na enganação É muito boa essa luta Então o Usopp merece estar Nesse Top 7 É isso aí Vamos conhecer agora o quarto lugar E esse quarto lugar Vai pra ele Aquele personagem que quando estranha algo Fala Nani É, meu irmão Frank vs Fukuru em Altair 7 Foi a primeira luta que a gente viu E foi muito interessante Aquela luta, velho Muito foda Ela começa já Visceral mesmo, velho Aquela porrada pra tudo que é lado Na cara E um xingando o soco do outro Quando o Frank toma A interação dele com o Chopper, velho Quando o Shelby tá mandando Acho que a cola O suco de maçã pra ele Ele Ah, tá muito bom Capinar o campo aqui Bafada, velho Demais E aí quando ele pega a cola finalmente Dá-lhe a porrada em Fukuru E Meus sucos eram de mocinha até agora Fukuru com Tá Muito E além disso tudo Que a gente vai vendo o Frank foda A gente tem uma luta aérea épica, velho Quando ele usa o Strong Right dele Pra ficar no Fukuru E ele rodando Lá por fora do prédio mesmo Achei muito genial aquilo, velho Foi uma luta muito dinâmica O Oda conseguiu fazer uma das melhores lutas De Walter 7 já Logo no começo Com essa luta do Frank Então Gosto muito dela E agora vamos conhecer nosso terceiro lugar E o terceiro lugar É daquele personagem De três espadas Que grita Santorio É, velho É o Zoro Galera Pra minha melhor luta do Zoro É... Tá no top 3 também É... Zoro vs Ryuma Em trailerback Gosto muito dessa luta A Oda usa um recurso muito interessante De ter começado pelo fim A luta E você vendo o Zoro caído No telhado E Ryuma Pegando fogo E você Que diabos Aconteceu nessa luta, velho E é muito legal É... Como a luta vai se desenvolvendo, né Eles tão lá naquela casa E Brook tenso Porque a sombra dele tá em jogo ali, né Provavelmente Zoro É o único que poderia derrotar Ryuma Toda aquela parte do telhado Foi muito foda Uma luta digna de samurai, velho Parece aquela coisa clássica De luta de samurai no telhado E correndo E um vendo Tentando perceber o movimento do outro Por trás do telhado Até que Ryuma corta o telhado E Zoro vai voando E pô, é muito legal Porque quem leu Wanted E sabe do... Que Ryuma, o zumbi Ele é um personagem Das antigas do Oda Diante de One Piece E na história do Wanted de Ryuma Que é Monster, se não me engano O... O Ryuma corta A cabeça de um dragão E qual que o golpe Que o Zoro finaliza Ryuma, velho Porra Ele... Conjura, né Naquelas auras Que você consegue ver Através do golpe de Zoro Ele conjura um dragão Pra derrotar Ryuma, velho Foi muito poético Muito... É... Metalinguístico Foda demais Gostei muito É... Dessa luta do Zoro, velho Melhor luta do Zoro É isso aí Agora vamos conhecer O nosso segundo lugar E o segundo lugar É do... Caçador Tome, irmão Galera, vocês precisam Precisavam me ver Quando eu estava lendo Esse capítulo 415 de One Piece Deixa eu botar esse ventilador pra cá Porque meu olho está Quase lacrimejando aqui Com esse medo Galera O... O... A luta do Sanji Contra o Jabura Foi foda Antes dela começar Ela já é foda Porque o Sanji já chega É... Salvando a pele do Usopp Que ia levar aquele Shigan Capouju Shigan Do... Do... Do Jabura Acho que era só com 5 Dessa vez Enfim E você vê já a confiança Que o Zoro tem nele É... Que ele fica tranquilo E dá até um risinho Quando o Sanji chega E ele já emenda com discurso Pro Usopp Faça o que a gente não pode fazer Que a gente vai fazer O que você não pode fazer Isso é muito foda E ele fica... Ele desperta A imputessência do Jabura Que é um dos fodons Da CP9 E a luta deles É muito foda A gente vê Todos aqueles golpes Do Sanji Que a gente já conhece Uma luta massa A gente vê O adversário dele Tem um fruto Gosto muito do fruto É um fruto Que eu já estava querendo ver Em alguém Possivelmente de um chefão E o fruto do lobo Caiu pro Jabura E coincidentemente Foi o adversário de Sanji Eu gostei muito disso Caracter design De tudo O cenário que eles lutam É muito interessante Também aquela parte central Da torre Rokushiki Que beleza Todos os membros tem Mas o Jabura usa Uma variação muito interessante Do Tekai Que é aquele Tekai Kenpo E torna um Tekai Muito tenso Que o cara Além de se proteger Ele consegue se movimentar No meio dessa proteção toda E os golpes Hogan no Kamai Além do cara Ter sido o primeiro adversário Que o Sanji usa O power up dele O Diablo e Jambi Que ele provavelmente Aprendeu na luta Com o Anzi Lá no Puffington Que o Anzi Tá com patins Friccionando Nas paredes E ele nota Que saiu Faíscas e fogo Ele pô O atrito Pode ter sido isso aí E é muito foda Toda luta Além de ter Ele ainda larga No final Além de tudo Ele larga Uma das frases Mais fodas De One Piece Que Deus criou Os ingredientes E o Diablo Criou a pimenta Pó Minha Mata Que mata Louca É uma coisa assim A frase Deus criou as comidas E o Diablo Os temperos Pó Muito foda Minha Monsange Essa luta Foi muito foda Então gostei muito Dessa luta Gostosa de Watersever E agora vamos conhecer O primeiro lugar Vocês já sabem A musiquinha de sempre Do primeiro lugar Primeira luta Também foi de Watersever Galera É Ruffy Contra Robin Rucci Puta que pariu Que luta E eu até fiquei em dúvida Se eu colocaria Sanji em primeiro Mas acho que não Porque Essa luta do Ruffy É muito completa Primeiro que a gente vê Uma revanche Do que já tinha acontecido Lá no escritório De Iceberg A gente vê o começo Da luta entre o Ruffy E o Rucci Humano Sem estar usando O seu fruto Depois o Rucci Com o fruto Rucci e Leopardo E Guia Second Que é o power up Que ele acabou de criar Para aquela luta Que ele desenvolveu Vendo o soro Da galera Da CP9 A gente vê o Rucci Totalmente Leopardo Na luta A gente vê o Guia Saado Muito bom Arremessa o Rucci Para longe Isso é muito foda E aí a luta Já tem outra dimensão Ali no meio Da Booster Call Nos navios Quebrando tudo Ele ainda usa Uma técnica Que reduz o corpo Do Rob Rucci Eu uso essa técnica Para ele ficar mais ágil Na luta E ainda dá aquele Sai Dairin Hoku Ogan No Rucci Ele dá umas 3 vezes Esse golpe É muita tensão E o jeito que o Rucci Ganha dele Com um Jet Gatling É muito foda Você vai vendo Os quadrinhos No mangá No caso do anime Você vai vendo As cenas De que é impossível Ganhar dessa galera Tudo é impossível Que nem cobre Não é impossível É impossível E foi possível Foi muito foda Toda A dimensão da luta Foi muito boa E é isso aí galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse top gostoso Como a gente sabe Depois do timeskip As lutas foram ficando Não foram ficando Tão certinhas Um contra um A gente desde o Altice Não tem isso E apesar de Claro Eu ter Me baseado em toda A extensão do mangá Até o momento Para poder fazer Esse top Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Não deixem de ver Tudo que tem nessa descrição Linda Dia 30 de novembro Eu vou estar trazendo Volume 2 Parte 2 De La Bassura Para quem acompanha Para quem não acompanha Vamos dar essa força aí galera Um quadrinho Nacional Do autor Aqui Do vlog do álbum E é isso aí Também curtam lá O Algeek E o que mais Amanhã tem Reveio do capítulo 729 Ninguém pode perder Até mais galera